Bem-vindo, isso é Blue Space. Me avise, porque se eu passar por esse tipo de show novamente, a coisa vai ficar difícil para você. Então isso é um recado, tá bom? Então eu vou entrar novamente, gostei. Silêncio. Pelo amor, eu vou entrar. Quem é você aqui, meu amor? Olha gente, desculpe essa baixaria, eu sou baixa mesmo. Entendeu? Não é porque eu ganho bem aqui. 30 mil por semana pra mim é uma besteira. Não, pra você já é um milhão. Meu amor, esse dinheiro... Duas palavras com duas raízes, eu entendi. Então, eu vou fazer uma coisa. Fala de vender... Fala de vender... Fala de vender livro, se já tá linda. Fala de crescer. Líndia tá você, sua... Meu Deus! Olha, vocês acham que eu tenho dívida assim ou não? Vitor, ciência, minha gente já perdeu o ônibus. Ika! Pelo amor, eu vendo livro, com a gafirosa, hein. que eu preciso do valendo, né? Que eu arr way. Olha que tudo parecem louso, Eu não usei porque eu não consigo usar o saldo. Você já usou o saldo? Você já usou o saldo? Levantar? Você já usou o levantar? Se você não lembrar, depois que está com dor no joelho, eu já nasceu. Pelo maior leveza para gravar o saldo. Vai cair, bicho. Eu já fui bicha de... Eu já fui bicha de passar ela. Ó. Vai. Peguei até a ponta. Não, não mudou. Boa noite. Desculpe, você pode aprontar agora, deixa eu ter o baile. Filha, segura aqui o livro. Vamos lá. Ô boa noite, pra quem é de boa noite. Ô bom dia, pra quem é de bom dia. Tira. Amei. Ah, um dia eu me fazia esse boate. O bobagem me pegou de frente. Eu estava lá em cima do menino e recebi o exupertinha. Alguém de fora do São Paulo? Alguém de fora do Brasil? Italiano? Ah, vem cá os dois. Alguém na frente. Após batalha. Vem, meu amor. Rapidinho. Só que por aqui, subá. Ah, aqui devem os três. Tá subindo. Subá. 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 извí uça. Vem motorista. mensalista. Vem mano. Vem. Tchau. 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 é o que eu sei. ja o que eu sei. camin promotionista. Vem manos seis de novoginção. Repetimos você de novo, se você não se reponha onde eu saio, eu java lá bussaka. Vamo, vamo, vamo! Pega a minha que já bateu. Por bem, tchau! Então, vê sempre. Pulsou? Pulsou, viu? Pulsou? Pulsinho matado, né, minha velha? E em casa, quanto tempo está aqui? Passear! Vem a passear? Orar? Alegria mais quando eu estou pro braço. Alguma manhã dentro da parte? Algum ativo? Ah, ativo aí que não perdem. Alegria mais quando ativo é lá na minha? E você é do sul? Ata a passeio em São Paulo? Cacucu? Sim! Mas seu nome? Matias. Matias, capítulo? Vitor, faz o quê? Não é assim? Provincial. Sucesso? Mentira! Aplausa! A bicha tá fazendo sucesso e tá... Deixa pra lá, né? É melhor não comentar, né? Sucesso! Aplausa! 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 E me conta uma coisa, eu tô sucesso e faz o quê? Aplausa! 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 Sabe aquela rua que curte? A típica, tá? Não! Não é ativo? Qual é que a sua mãe ativa é o quê? Aplausa! Mas pelo menos você tem o horário de dizer, né? Tem alguém em casa. Você é ativo, meu irmão. Só vê quem, tá? Aplausa! Quando ela tá aqui, ela vai o Pablo, ela vai a música, fica a janela. Acha que ela tá, né? Eu acho que a gente vê aqui. Você me deu no Clive, o Clive? O Clive de Patrata do André? Não! Você é da onde? Eu sou do Clive de Patrata. Ele tirei o caminho do sul. Eu conheço o passo do fundo. Ele conhece o passo do fundo. Mas a gente já tem o Clive de Patrata também. Eu te lembro uma coisa, você é ativo? Ei! O que você acha? Você é ativo? O que você tá achando? Aplausa! Que tiga! Boa! Quem já tá na saída, né? Aplausa! Vamos ver! A música tem ativo! Vamos ver na música, tem ativo! É, ativo! Sim! Aplausa! O que você acha? O que você acha? E deixa eu dizer a verdade. Você não tá brincando de antigo. Vamos perguntar pro público. Quem acha que ele é antigo? Uma palma. Quem acha que é passivo? Três palmas, povo! Olhem, vão brincar! Mas eu gostei que vocês trabalharam aqui. É tipo... Trabalharem atinente? Só o modelo. Mentira, modelo! Mentira! Deve ser o modelo do Mac Thomas. Mas ele faz passarela ou só a fotografia? Imagina que você nem me sentia a passarela. Alguém brinca pra lá? Não quero mandar puxar. Mentira! Ele todo mundo tá cheio. Quem acha que ele não tem esse modelo? Gente, quem é conversar com o público? Não, 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 não. Só que ele não chove. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tá acontecendo? Ah, queria sair pra casa do banheiro? Essa bicha não tá bom, hein? Ó, o Thiago. Ficou com o Matrô. Tá casado por ti, ó. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Renato Malta. E a gente tá rolando. Tornado pelo Tijunas. Ativado do Sérgio Porto da Tijunas. E vindo da Tijunas. É Luiz? 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 Mas eu gostei. Simpático, né? Não, mas eu ia casa. Quem é o namorado dele? Ele tá no carro aqui, né? E você, tá namorado ou não? Ele tá aqui? Tá. É Luiz? É Luiz? É Luiz? Deixa a entrevista do seu Matarô Perú. Meu amor, você manda o beijo, tipo, me preocupa. E você, ali, avó. Tipo, antes de gravar a pinta, gravar a pinta, gravar o meu amor pra vir. Tá vendo? Tá vendo? Seu namorado tá cá? É Marido? É Marido, então. Você é passiva. É Marido. Cadê o Marido? Então, assim, quem tá soltando aqui, o namorado tá aqui, o seu não tá, né? Não. Que bom. Você sabe que eu vejo o meu dedo, ó? Pera aí, deixa eu passar um pouquinho. Marul. 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 Gostei. Tá. Marul. Arrasou. Mas, vai pegar as lindas. Marul. Marul. Tô lembrando que eu vou deixar um pimentinha, lembra? Como é que você tá falando, não me acusou, filha da p***? Ah, não, eu nem sei o dedinho, eu senti a unha, eu nem consegui tirar a hora. Fala, não, pessoal, agora a senhora não me deu. Olha, é conversar mesmo, ouviu? Você vai se esprender. É, eu mesmo era uma daquelas raçantes que teve aqui. Meu nome é? Diva. Feminina? Aplausos, gente! Quer tomar o que, sabelinho? Tem que ir embora? Quer tomar? Eita! 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 Mas como é que você tirando molequinha queimada de sol? O que você tem no rosto? Fica, tchau! Luz! Chega rápido! Aplausos sempre aí, obrigada! Vem, meu avô! Rock sempre! Aquele que você tem no rosto é... Delícia! E até com o separador! Mas eu não me recomendo aqui, ó! Tá vendo? Quer tomar o quê? Pode! Vótica! Tá um pouquinho soltado! Pode ser uma coisinha mais foca? Não trabalhando aqui no momento do tempo! Aperol! Oi? Aperol! 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 Ah, eu sei o que é! Aqui não tem! Vim tomar aperol! Tem um saída! Glória a menção! Oi! Aperol! Claro que sim! Uuuu! Você tem aperol! Não, eu não! Tem um parque de bebê! Você sabe o que é aperol? Aperol! Parece uma lingüeça, não é? Não é? Não repita! Não é? É... Só pega a água com aperol mesmo! Tá bom? Tem uma beijo? Ó! Aperol! Ai, apaixonado! Né? Interessado! É muito isso! Não! É pra tecer! É pu, hein? Você tá comendo no Brasil! A gente trabalha com fada! Fala! Fala! Ó! Aperol! 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 Mas você quer? Não. Gente, meu livro sujo, como todo mundo sabe, 3 mil livros lançados há 3 anos atrás. Já vendi até hoje 8 livros. Estou muito feliz. Pessoas que compraram, devolvem e eu só revendo. Entendeu? Então quem quiser, lá embaixo, que quer fazer um convite. Posso? Pode. Não, não vou, né? Até pra gente que fala que pode. Dia 25, uma segunda-feira, só pessoas finas. Pessoas que têm condições de sair de casa. Eu estarei de campar. Sabe aquela menina que usou aqui o Cadora? Ela tem 48 minutos iguais. Nós estamos fazendo parte da diversidade. Que ali na menina São João, no espaço 555. É logo após a tanda do retorno. Nós vendemos convite a 20 reais. Comprando convite, ganhando cortesia. Pra você levar o lixo no bar, entendeu? Por favor, botar no impasse. Querendo falar comigo, vai virar um drink. Queria agradecer a presença entre dois amigos, autores, cantores maravilhosos. Tiago Machado e Maurício Xavier. Aplausos! Obrigado, viu, Maurício? Uma vez aqui. Por favor, Maurício. Tiago, ajuda a gente naquele processo. Agora eu estou assim. Que bom isso. Ainda está perfeito. Vamos ficar muito. Oi? A gente vai falar do aniversário. Aniversário de quem? A Brisco. Não, não posso. Está segurado. Gente, então vocês vão ficar no último grupo. Eu tenho certeza. Oi, meu amor. Eu só sabia que era de 16 anos ou 17 de março. A aniversidade de 23 anos está com a Brisco. Estão todos com a Brisco. Aplausos, gente. Então vocês não podem perder. Vocês sabem que a festa aqui de aniversário da Bru é sempre um sucesso. Vai ter uma pessoa que vai fazer um show que ela vai estar tão linda. Mas só vou falar o nome dela. Oi, minha moça daqui não pode entrar agora. Eu vou sentar aqui para ver esse detalhe. Receba com um monte de aplausos, a valendosíssima.